Fala galera, chegando com as quentes desta sexta-feira, é o Cruzeiro quase chegando a hora do duelo com o Mineirão lotado diante do Criciúma e neste sábado o Paulo Pessolano vai definir o time que começa e podendo fazer alterações mais cedo até eu cheguei a esboçar um time provável do Cruzeiro e de qualquer forma vamos aguardar o último treinamento quem vai formar ali por exemplo o trio ofensivo, a manutenção do trio de defesa, se terá mudança nas duas alas contra a equipe do Sampaio Correio, o Giovani começou na direita e o Bruno Rodrigues fez uma espécie ali de ala pela esquerda agora o Paulo Pessolano pode voltar com Wesley Gasolina, pode voltar com Matheus Bidu, enfim, são várias opções e como eu falei o Pessolano está muito à vontade, então vamos aguardar este último treinamento na manhã deste sábado na Toca da Raposa 2, depois os jogadores serão liberados e eles voltam para a concentração no domingo pela manhã na Toca da Raposa 2, lembrando que domingo no Mineirão o Ronaldo Fenômeno vai marcar presença o Ronaldo que chegou nos últimos dias ao Brasil e virá no domingo então a Belo Horizonte para acompanhar Cruzeiro e Criciúma e neste sábado o Cruzeiro vai informar sobre os ingressos a venda ou a retirada da gratuidade para criança vai acontecer no Barro Preto então vamos ver o que vai sobrar e já adiantando como eu falei mais cedo será uma carga bem pequena que pode voltar aí ao sistema para este compromisso Cruzeiro e Criciúma a caravana do Cruzeiro já em Divinópolis e com a presença de Marcelo Ramos e Oseias a programação toda no site do Sócio 5 Estrelas nas redes sociais então você que é de Divinópolis e de região quer aproveitar esse sucesso que é a caravana do Cruzeiro neste sábado e no domingo, neste sábado é que tem a presença do Marcelo Ramos e também do Oseias Oseinha da Bahia, foi jogador do Cruzeiro durante aí um tempo e conquistou muita coisa e marcou muito gol com a camisa do Cruzeiro, grande Oseias e o Marcelo Ramos aí um grande ídolo da história do Cruzeiro, um grande goleador agora eu quero destacar aqui alguns pontos de uma entrevista bem bacana do Gabriel Lima que é o CEO do Cruzeiro, ele conversou com os amigos do Deus Medibre, com o Stefano e também com o Rodrigo Genta e eu destaquei aqui alguns pontos, primeiro o Gabriel Lima falando sobre o sucesso da caravana e que a ideia é ter a caravana sempre no calendário, não talvez o ano inteiro mas sempre com uma data para que a carreta possa visitar várias cidades do interior de Minas e ele disse que tem sido um sucesso total no número de sócio, venda de produto e que estão levantando todos esses dados para divulgar ao final e lembrando que ao final a cidade mais engajada no sócio vai ter a volta da caravana com a presença do Ronaldo Fenômeno sobre o sócio até 65 mil para mais, ele disse que ainda trabalha muita melhoria no programa que foi uma surpresa muito grande para eles passar dos 50 mil 30% a mais do que era a meta para este ano, o Cruzeiro tinha a meta de 50 mil já está com mais de 65 mil, então ele ainda trabalha quer melhorias no sócio para que todo mundo possa aí estar bem satisfeito com o programa do sócio 5 estrelas ele falou sobre o trabalho que neste ano deu muito certo e que a ideia é continuar assim mas sabe também que às vezes vai oscilar, principalmente na próxima temporada com uma possível volta aí à Série A que está perto de se concretizar que ele falou que é um trabalho de médio e longo prazo, um trabalho de solidificar e não de colocar dinheiro de qualquer jeito porque aí mais cedo ou mais tarde isso vai causar problema ele falou que está preparando muitas ações de transparência e que até o final do ano muita coisa ainda deve ser divulgada e ele até comentou sobre receitas no ano que vem voltando para a Série A você já tem um volume maior de cota de TV então que a situação vai melhorando aos poucos claro que ainda está longe do ideal mas ele falou por exemplo, no começo se pensava dia a dia depois foi mudando semana a semana e que agora o planejamento já está mês a mês então, de certa forma, dando uma respirada neste momento na situação do Cruzeiro mas sabe que ainda tem muita coisa para acontecer ele falou sobre frentes de captação de novas receitas e que em breve isso deve ser divulgado com algumas boas notícias para o torcedor do Cruzeiro e falou que este ano vai divulgar o orçamento que o Cruzeiro trabalha que ainda tem uma ideia mas claro, tem pontos ainda para serem ajustados confirmar primeiro o acesso e que a gestão do Ronaldo vai fazer isso divulgar o orçamento eu com sinceridade eu não me recordo quem se recordar aí pode comentar aqui no vídeo sobre quando o Cruzeiro divulgou um orçamento sinceramente do tempo que eu estou aí na ativa de setorista eu não me recordo se alguém aí se recordar e se eu estiver enganado aí depois a gente corrige aí mais para frente mas muito importante isso divulgar o orçamento o que o clube planeja para a próxima temporada e é o que eu destaco aí quem quiser assistir a entrevista na íntegra procure aí canal Deus Medibre aqui mesmo no YouTube uma palavra importante do Gabriel Lima CEO do Cruzeiro tá falado pessoal um abraço até a próxima vamos que vamos para a próxima